Se existem pessoas que querem que o olho seja colorido, existem pessoas que querem também colorir. O nosso projeto foi um dos trabalhos com o maior mídia espontâneo da história do Google no Brasil. É muito difícil você curar uma cidade e decidir o que é legal para as pessoas. E isso quem tem que fazer são as pessoas. Então, a gente acredita que tem que ser feito por elas e para elas. Cinza é o preto e ele não te passa nenhuma sensação. E o cinza de São Paulo não é nem cinza, é um cal que a prefeitura coloca numa tinta e joga praticamente sujeira na parede. As cores te dão uma certa tonalidade que te permite pensar e te levar ao lúdico em diversas ocasiões. Foi um projeto que eu desenvolvi com o Victor, um amigo da faculdade. A gente desceu no Museu Ipiranga um dia, tinha netskate, os dois estavam conversando e a partir disso a gente teve um insight e começamos a pensar como isso poderia ser tangibilizado. É um projeto para quem quer colorir a cidade. Diferente se você é grafiteiro ou um artista ou simplesmente uma pessoa normal ou comum, qualquer um pode ir lá e colorir um muro. E esse foi um dos quinze primeiros. Foi bem interessante e muito gratificante para a gente ver que o projeto estava realmente acontecendo na realidade e tinha saído do papel. Foi muito bom, legal o grafite dos meninos aí. Colorir a parede. Se todos fazerem assim, cara, é muito legal a cidade. Isso é muito legal, a gente entra no site hoje e vê pins em todos os lugares. E isso foi cada vez mais indo para outras cidades até a gente chegar quase no país inteiro. Muros na Colômbia, tem muros no México, tem muros nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Índia. Até na China a gente tem muros, então isso é uma coisa muito impressionante, é muito gratificante.